A Copasa informa que o abastecimento de água da cidade de Ipatinga e nos bairros Amaro Lanari em Coronel Fabriciano, Cidade Nova, Chácaras do Vale, Águas Claras, Bom Pastor, Jardim Vitória, Parque Caravelas e Residencial Betânia em Santana do Paraíso e Recanto Verde, Limoeiro, Alfaville e Recanto do Sossego em Timóteo será interrompido na manhã deste domingo, dia 27, em razão da manutenção do sistema elétrico da estação de tratamento de água. A previsão é que o fornecimento de água seja restabelecido até o final da manhã de domingo e a normalização ocorra gradativamente durante a madrugada de segunda-feira. Siga nossas redes sociais, ZUG, conteúdo o tempo todo. Siga nossas redes sociais, ZUG, conteúdo o tempo todo.